Você sabe o que são subsídios a combustíveis fósseis? É tudo o que um governo gasta ou deixa de arrecadar para beneficiar diretamente o produtor de petróleo, gás natural e carvão mineral, ou o consumidor de gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Em 2009, os países do G20, incluindo o Brasil, comprometeram-se a eliminar gradualmente os subsídios aos combustíveis fósseis no mundo e investir em energia limpa. Tudo isso para diminuir os impactos climáticos, sociais e ambientais. Mas qual o tamanho do subsídio no Brasil? Em 2019, tais incentivos e subsídios chegaram a cerca de 100 bilhões de reais. Um dinheiro que deixou de ser investido em políticas públicas, como saúde, educação, moradia, entre outras. Mas todo subsídio é ruim? Claro que não. Em alguns casos, são necessários para garantir, por exemplo, acesso à energia elétrica em condições igualitárias a todos os moradores do país. Precisamos repensar e reformar subsídios aos combustíveis fósseis com planejamento e política pública capaz de incentivar que outras fontes possam surgir e se tornarem mais viáveis econômica, social e ambientalmente. Vamos pressionar o governo brasileiro para que ele cumpra com o acordo assinado no G20 e comece a reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis no Brasil. Saiba mais em www.inesc.org.br Se inscreva no canal 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 e no canal no canal no canal no